Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura, mas ações concretas e preocupantes que incluíram comparecimento à manifestação na porta do comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes com claros propósitos intimidatórios. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Júlio. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. 5. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam. 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa, entre outras. No mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reincendendo o fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições, passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global relevante. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Em reação às estratégias antidemocráticas, o TSE, para além dos pronunciamentos incisivos de seus presidentes, do seu presidente e outros ministros, tomou uma série de medidas concretas que incluíram, um, instauração de procedimento administrativo exigindo a apresentação das provas de fraudes alegadas pelo presidente da República, desnecessário enfatizar que as provas não foram apresentadas porque simplesmente não existem. Dois, notícia crime contra o presidente da República, por reiterada divulgação de notícias fraudulentas que se encontram em apuração em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Três, notícia crime contra o presidente da República, por vazamento de informações sigilosas, constante de inquérito igualmente sigiloso da Polícia Federal. Fornecendo dessa forma dados da arquitetura interna da tecnologia da informação do TSE e facilitando o ataque por hackers e milícias digitais. Quatro, desmonetização de sites que difundiam campanhas de desinformação como tal entendidas a divulgação de mentiras deliberadas como estratégia de desestabilização da democracia. Foi necessário um acórdão do Tribunal de Contas da União para proibir que verbas públicas fossem destinadas a sites que incentivavam atos antidemocráticos. Resumindo, Bolsonaro vai tumultuar essa eleição até fazer bico, até fazer bico, mas eu quero destacar aqui a fala do Luiz Roberto Barroso, evidentemente já destacada, mas até repasso para vocês, um dos maiores críticos do Luiz Roberto Barroso, que é o meu querido Luiz Nassif, disse que dessa vez ele é obrigado a elogiar o Luiz Roberto Barroso sem nenhum asterisco, sem nenhum adendo, porque esse discurso de hoje do atual presidente do TSE que está deixando o Tribunal Superior Eleitoral, realmente é um discurso contundente, histórico e aquele presidente que está chegando, que é o Edson Fachin, que está no destaque da nossa live desta noite, também trouxe uma denúncia muito bombástica, vamos dizer assim, e vem com discurso forte também. Vai ser tenso, o embate vai ser de muita tensão, porque a gente está lidando com uma figura absolutamente antidemocrática, que é Jair Bolsonaro.